Olá pessoal, curvas e mais curvas na BR-116, na subida da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? Qual é a maior solicitação num pavimento com tantas curvas acentuadas? É o desgaste superficial, além da existência de trilha de roda com trincamento, porque o tráfego dos veículos pesados sempre é muito lento, tanto na subida como na descida. Na descida porque eles usam o freio motor e na subida por causa da carga, então o tempo de atuação da carga é grande, por isso que quase toda ela tem um pouco de trilha de roda e trincamento na trilha de roda. Mas o VDM de carga pesada é baixo, por isso a estrada consegue se manter. Aqui já houve vários overlays de microasfalto, aqui há bem tipo, aqui estão sendo feitas alguns reparos, porcaria como a gente chama. O famoso arrastão feito com massa fria e a mão, se fosse um serviço bem feito poderia dar uma sobrevida maior. E interessante que a rodovia, apesar das condições sem acostamento, ela tem uma drenagem que funciona, porque a base dela é praticamente toda ela feita dentro de um corte em rocha, então ela não tem grandes deformações. Aqui, olha, no segmento um pouco mais em tangente, tem um vale com a sustentação do muro muito antigo aqui. Aqui a estrada não tem como ser alargada, somente se fizer um corte no morro ou um viaduto. Mas ela está com uma condição razoável de trafegabilidade, mas 100% trincada. E aqui a tecnologia utilizada hoje é sempre overlay com microasfalto, em alguns locais ele já está se soltando. É aquele asfalto a frio, tipo lama asfáltica. E nunca foi tentado utilizar aqui, de repente, um TSD com polímero ou borracha, eventualmente teria uma durabilidade ou uma capacidade de não refletir as trincas maior. Mas, enfim, o tráfego aqui é predominantemente leve. E é uma manutenção razoável, aqui não tem buracos, é isso que importa. E a sinalização do eixo bem preservada ainda, também. Aqui temos as defensas do lado esquerdo, as sargentas em alguns pontos estão visíveis e limpas aqui no lado direito. E é uma estrada implantada ainda na década de 40, acredito eu, ou antes, para o acesso à serra. Era um legítimo caminho de boi, por isso esse excesso de curvas, como nas curvas de Santos. Isso aí, BR-116, aqui com boa trafegabilidade entre Novo Hamburgo e Nova Petrópolis. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho